Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui de volta do canal, dessa vez é um unboxing aqui do que esse novo eu comprei, terabyte, a que já chegou hoje a 30, demorou 6 dias o úteis para o transportador trazer, e demorou acho que 19 dias o úteis lá na terabyte para eles montar, fazer o teste e tudo mais, então estamos aqui, fazer um unboxing para vocês ver quem quer o serviço deles e tal, tudo mais vai que vem. Bom, não sei se você está pegando aqui que vai cortar a cabeça, mas vai cortar, porque é muito improvisado, mas bom, veio lacrado aqui, terabyte de shop, veio tudo lacrado, tudo direitinho, então está tudo de boa, vamos lá galera, vamos abrir aqui em cima já, vamos lá, usando essa faquinha aqui de cozinha, meio bosta, mas vamos lá. Bom, já cheguei abrindo aqui, e bom, veio muito papel, olha isso velho, caraca mano, veio muito papel nela, tá bom, fez tudo de papel, está aqui no chão, bom, veio todas as peças também, veio inclusive um teclado e um combo de teclado e mouse, ganhei ó, ganhei não, na verdade comprei, da Thermotec, Commander, Moonlight, desculpa em inglês meio bosta aí, é, gaming, e é bom demais velho, eu gostei demais lá no site, até aqui ó, um pouquinho para vocês verem ó, já está boa a limitação aí, mas espera, deixa para ver aí ó, bom, bem da hora o teclado e o mouse aqui ó, depois eu mostro mais para vocês, já que de lá depois eu abro, bom, veio também a caixa do, da fonte, inclusive veio acho que, com isso que dentro, deixa eu ver, aqui ó, veio a fonte, eles abriram e tudo mais ó, veio aqui uns manualzinhos e tudo mais, para né, deixar claro, bom, a caixa está aqui, tem que guardar todas essas caixas, para que elas dêem alguma merda assim, tenha garantia que é inclusa já, então está aqui já a Thermotec e também a fonte, 500W, vamos ver, acho que não tem mais razão não, 200mm, eu mostro aqui a eficiência dentro, mais voltagem, ué, então bem boa mesmo, qualquer coisa aí, se você quiser uma noção, aqui ó, do jeito que é, aí, veio também a caixinha do custador 5, 7400, que eu comprei, nesse que também está o custador 5, aqui tem sua caixinha, uma nozinha ali dentro, está de boa então, aqui ó, e 5, o que vai ser? Ah, veio também a placa-mãe, da ASUS, H11OM, CSBR, bem da hora também, placa-mãe clique aqui dentro, ah, veio aqui as peças, inclusive a fonte também, para botar no, deixa lá aqui de fora a fonte já, aqui em cima, a fontezinha para botar no CPU, tem algumas peças aqui também, não sei porque são as peças, mas deixa aqui dentro, agora o fluxo também que veio, bom, e por último, veio a placa de vídeo, inclusive também lá a cardinha aqui ainda, eles só abriram aqui ó, essa parte, tem uma 1050Ti da GeForce, NVIDIA, e bom, deixa eu ver o que tem aqui dentro, deixa eu ver ó, achei lá, ela vem assim aqui ó, tem o papelzão dele aqui, papel e manual, acho também, é manual da NVIDIA, só esse aqui, bom, guardar bem essas caixas para caso dê alguma merda, é, dá para ter garantia, 4GB, 1.50, GTX 1.50 né, também a caixa dela, GeForce, veio também certificado aqui ó, é, nome do cliente, e tudo mais que eles testaram e tal, quantos pontos que deu, certificado aprovado, aqui ó, tanto de ponto, deu 6.307 pontos no 3D Mark, e 494 da pontuação do SignBank, CPU, testar o CPU. Esse mesmo tá tudo aqui ó, certificado ó, deixa eu olhar, deixar aqui guardadinho o certificado. Bom, abri tudo aqui já, porque, é, perdi a gravação, e bom, tá aqui o CPU, GameMax, tá tudo montado aqui dentro já, veio um plástico também ó, veio aqui pra vocês verem, tá tudo certinho ó, veio uma entrada 3.0, 2 USB normal, veio entrada de microfone e fone solo, reiniciar sozinho o PC, tá, eu mandei botar também o negócio de disco aqui ó, caso precisa, vai, tem hora que precisa né, aí você sabe, vou deixar aqui com a CPU, feitada aqui, acho que faltou guardadinho o teclado também, Thermaltake, é 2400TPU com mouse né, 2400TPI, tem várias cores também, mas eu tô meio cagando assim, porque pra mim não precisa ter tanta cor senão, funcionando sendo bom mecânico tá bom, pronto, você já veio aqui, bom, veio aqui então ó, veio assim, aberto ó, veio desse jeito, veio com mouse aqui, vou tirar o negócio do mouse aqui pra vocês verem, ó, nossa, bonitão ó, tem um botão aqui, o rolinho pra, então tem quantos botão aqui? Tem um, dois, três, quatro, cinco e seis botão, tem dois laterais aqui ó, que é dois setinhos, uma pra cima e uma pra baixo, se apertar pra baixo, são os dois juntos, se apertar pra cima assim vai só um mesmo, é o digital né, porque, não tinha mais o relógio, o mouse outro jeito, o simples é Thermaltake, e outro jeito aqui ó, bonitão ó, bonitão, deixa eu ver aqui o teclado agora também, tem que lado o teclado ó, não sei se é mecânico não, mas, não vale de nada aqui velho, é, ó, aqui o teclado, Thermaltake também, o combo, mas tá bom esse não ó, faz até pouco barulho, ó, mentira, ó, nossa, barulho não, mas tá bom, tá valendo, é da hora demais o teclado, é que as peças é fácil de tirar ó, faz puxar aqui ó, você puxa a tira, então é bem, é bem bom isso daqui né, bem bom, é da hora demais, Thermaltake também, é, Sports, que é o nome do teclado, caso vocês queiram procurar aí ó, bonitão ó, bem da hora, aqui atrás, aquelas abinhas pra levantar também. Bom galera, estamos aqui outro dia já, estamos no dia seguinte, bom, eu instalei que já o PC, é tudo montado aqui direitinho, e foi mal, ontem, sei lá, foi meio ruim o vídeo, ficou meio bosta, cortou minha cabeça, ficou a merda o vídeo, mas, espero que vocês gostaram mesmo assim, e bom, mostrar que a gente ficou aqui agora né, eu tô aprovisando aqui por enquanto ó, na TV da parede, tinha um monte de água para o PS4, tá aqui o mouse teclado, ó, montadinho, aqui tá, vou mudar também de cor o mouse aqui, isso aqui, se não, nem ligo muito a cor do mouse ó, você clica aqui ó, muda ó, bem da hora, isso aqui é meio inútil assim, isso aqui baixa o PC, parece uma caixa de som, um negócio ó, o jeito do PC, tá meio escuro aí, não dá pra ver direito, mas parece isso, né, tá pra atender aí ó, aí bom galera, nesse aqui então o vídeo, eu consegui gravar, gravar não, consegui jogar o Rainbow aqui de muito boa, rodou a 200 FPS no caso terrorista, então num, numa quantidade bem boa também né, pá, muito da hora, e 120 no multiplayer casual, eu tô andando lá já, tão junto aí, e bom, assim foi o vídeo, então na hora deixe seu like, inscreva-se no canal, se é novo, e é esse daí, pra ter live, acho, esse final de semana aí ó, ou no Twitch ou no Youtube, aí eu boto um link aqui no Youtube, levando lá pra Twitch, qualquer coisa, vou configurar o OBS aqui, que é o sistema de, sistema de, de live, espero que vocês gostem aí, pá, dos, tudo mais live, e é nóis aí, falou galera!